Graças e paz a todos. Amado, estava eu aqui pensando, creio que veio da parte do Senhor, assistindo ao que um vídeo, e me despertou. Quando nós entendemos, buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, o que é realmente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Quando a gente está falando aqui de restauração de pessoas, e consequentemente, quando há restauração de pessoas, há restauração de famílias, nós entendemos que primeiro começa conosco. Quando aquela passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, não minto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 a 16, que fala, se o descrente quisesse apartar, deixe-o ir. Aqui se trata do descrente, e não da pessoa que foi o repudiado, que não queria, mas não deixa de ser o repudiado. Então, quem se apartou, quem se divorciou, que é o descrente, segundo 1 Coríntios, segundo Paulo. Então, meus amados, aí a gente fica pensando assim, o Edithon, mas existem muitos testemunhos, testemunhos de restauração de casamento, onde a pessoa depois voltou para o deserto. Até a Agatha, a Cristiane, ela ficou, durante cinco anos, pregando brilhantemente sobre a primeira aliança. E ela passou por esse, com esse problema do marido dela ter largado ela. Tanto é que no texto 1 dela, ela falou que ela vendeu as coisas, causou um transtorno, né? Financeiro, emocional, financeiro, claro, espiritual. Mas, depois de alguns anos, ele voltou a largá-la. E isso não é exclusividade somente dela. Isso acontece com muitos. E, alguns anos atrás, eu pensava assim, eu pensava assim, meus amados, o que a gente tem que fazer quando o cônjuge retorna arrependido? Porque se ele fala que está arrependido, não cabe a nós sabermos se ele está mentindo ou não. Porque as pessoas, às vezes, falam que está arrependido, e ela não esteja, não é que ela está querendo mentir. Ela pode estar achando que está arrependido, mas não está. Claro que existe, nós que somos cristãos, existem muitos gatilhos que a gente pode perceber, tipo, a pessoa volta e ela testemunha que está arrependida, mas fica justificando os seus erros. A gente vê isso lá no início de tudo, quando Eva comeu do fruto proibido, falou para Deus que, ah, mas também só colocou essa árvore aqui no jardim. Ele falou também, foi a mulher que tu me deste. Então, a pessoa, quando começa a justificar os seus erros, ela não tem arrependimento sincero, é eficaz. Então, são alguns gatilhos que tem como a gente perceber ou não. Mas também existe um tempo, meus amados, para todas as coisas. Uns se arrependem realmente mais rápido, outros têm um determinado tempo para isso. Mas, enfim, então, a gente fica pensando assim, mas quando que eu posso testemunhar para as pessoas, diante que a volta do meu cônjuge realmente foi verdadeira ou não? E se, e se, e se, ele voltar para o deserto? Amados, é aí que está o cerne da questão. Quando a gente fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é que nós, que temos que ser preparados, nós. não é um final de novela onde todos terminam felizes para sempre. Somente na glória é que nós todos seremos felizes para sempre. Eu vou ler para vocês aqui algumas passagens do livro, Romanos, capítulo 12, versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4, 5, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Na verdade, meus amados, eu estava fazendo aqui uma coletânea, mas era tanta coisa, eu falei, gente, daqui a pouco eu vou colocar toda a Bíblia. Então, vamos nos ater ao que eu vou falar para vocês. A Bíblia vai falar para vocês. Vamos lá, amados. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte, Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, aqui, o apóstolo está dizendo que nós temos que ser perseverantes, que nós temos que perseverar na oração, que temos que ser o quê? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Então, não é um final de novela. Antes do casamento ser desfeito, que o Senhor endureceu o coração do cônjuge da gente, foi justamente para que nós viessemos a ser revestidos pelo seu Espírito Santo. Para que nós possamos passar por isso, que é um aprendizado, e isso não se acaba quando Ele voltar. Continua vivendo debaixo do mesmo teto. Continua na lua de mel. Isso até quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Então, esse final feliz é só quando estivermos com o Senhor na glória. E mais, temos agora o livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, o que a tribulação produz? Olha, produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, repetindo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, Deus vai... Ele mesmo vai causar essas tribulações na nossa vida. É o próprio Deus que usa Satanás para endurecer o coração do cônjuge da gente. E quando ele voltar, é o próprio Deus que vai permitir essas tribulações ainda no nosso casamento. E isso faz o quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, o cônjuge voltou. Aí vocês vão entender que vivemos felizes para sempre. Não, é aí que Satanás pega vocês de vez. O que a gente faz? Continua nas orações. Continua nas perseveranças. O quê? O cônjuge pode ter altos e baixos. Ele pode alegar que... Ah, será que eu fiz a escolha correta? E isso pode entristecer vocês. Mas vocês são cristãos. Se vocês hoje têm o Espírito Santo, vocês vão o quê? Perseverar. Oração. A perseverança é um caráter aprovado. Qual é esse caráter? Que vocês vão entender que vocês são filhos de Deus. Que o seu cônjuge continua precisando da intervenção espiritual do Senhor. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por que ela não nos decepciona? Porque nós temos o Espírito de Deus. E mais. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ou 9. Para terminar. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Conhecimento de quê? A palavra. Ao conhecimento, o domínio próprio. Quando a gente conhece a palavra, a gente começa a ter domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. Tendo domínio próprio, vocês vão se perseverar. Se o cônjuge de vocês, quando voltarem, vocês vão continuar perseverando. Vocês vão entender que eles ainda estão no processo. Nem todos voltam restaurados. Podem ter altos e baixos. Isso é espiritual. Mas vocês têm o Espírito Santo. Porque o que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Que é o Espírito Santo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, a piedade. Você tem que ser piedosos com eles. Ah! Você quer voltar para a vida? Leva tudo! Se vocês agirem assim, vocês não têm o Espírito Santo. Não têm, meus amados. Vocês ainda não buscaram o reino de Deus e a sua justiça. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O amor. O que a palavra diz do amor ágape? O amor que você resolve amar a pessoa sem precisar que ela te ame de volta. Você escolheu amá-la. Esse é o amor ágape. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, o cônjuge voltou. Mas vocês estão notando que ele não está liberto totalmente. Ou que aquele testemunho dele dizendo que estava arrependido era arrependimento segundo o mundo, que leva à morte. Vocês notaram que não foi um arrependimento segundo Deus que leva à santidade. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão perseverar. Isso se vocês tiverem o Espírito Santo. Porque aqui disse, olha, ó, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. O que significa ver o que está perto? Só quer ver o que é de bom. Né? Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Que antigos pecados eram esses? Lembram? Deus colocou em vocês o Espírito Santo. Hoje, vocês buscam Deus, o Senhor, em primeiro lugar. Vocês têm que lembrar que outrora, vocês também eram pecadores. Mas vocês receberam a graça divina. Eu, o Hélito, outrora, eu tinha minha esposa ao meu lado durante 30 anos. E não dava o devido restrito. Respeito e valor à mulher que eu tinha. A mãe da nossa filha. Auxiliadora que Deus me deu. Ah, o Hélito, mas foi ela que te largou. Ah, o Hélito, foi ela que te largou. Amados, primeiro eu tenho que olhar para os meus pecados. Primeiro, eu tenho que receber a cura, a libertação. José do Egito, o que aconteceu com o José do Egito? Ele olhou para os irmãos dele, ele poderia, pela lei, ele poderia mandar prendê-los. Se vingar. Mas ele entendeu que os irmãos deles foram usados por Deus para José estar no lugar que ele estava hoje, naquele dia. Para a libertação de todo o povo dele. Para trazer aquele povo para o Egito. E ali começar todo o processo. Então, meus amados, vamos crescer na maturidade, vamos perseverar. Não é fácil. hoje vocês estão clamando pela volta do cônjuge de vocês. Amanhã, eles vão estar do seu lado. Mas e como é que vocês vão agir? Tá? Fiquem os irmãos na parte do seu Jesus. Deus e como é que vocês vão seleen. Amém. 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 Amém.